Olá amigos que acompanham meu canal estou aqui com mais um vídeo aí nesse assunto ainda né é mais prometo para vocês aí que o próximo vídeo aí vai ser aí no relacionado ao foco aí do canal mesmo certo vamos dizer né que ainda continuo né ainda o pessoal é falando mal ainda aí né do meu serviço só que agora eu vou não vou mais deixar o comentário se postar direto lá né eu vou analisar primeiro para poder para poder expor ele aí né então é o seguinte tem muitas muitos comentários aí que eu acho que eles estão ficando é acho que estão ficando é doido eles não conhece a pessoa né de verdade é fica dizendo que eu só faço meu serviço porque é tô pesquisando no YouTube tô procurando é nos grupos de WhatsApp né eu tô nos grupos só para só para procurar dica né para pedir dica eles é como se eles é eles que eu falo né os que e os que são do 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 lado contrário né os que não pensa igual a mim ajudar o próximo né é porque assim né não tem problema se o cara é pensa diferente né independente do que seja né é do modo como você quer ajudar é da sua do seu time de futebol da sua religião da sua política do que seja né eu acho que o importante é respeitar né é cada um respeitar o próximo e pronto né aí se o cara não quer ajudar tudo bem né não tem nenhum problema mas aí o cara já não quer ajudar e fica atrapalhando né as pessoas que querem ajudar né e assim também né prejudicando né e atrapalhando aos que também querem né aprender alguma coisa né que tem muitos aí que estão querendo aprender e aí a gente é removido dos grupos aí e tudo mais né então de certa forma eles ficam prejudicando também aos outros colegas né é como eu disse né eles não estão pensando no amigo eles só estão pensando no lado deles né ele tá preocupado com um colega que é que tá precisando de ajuda ou alguma coisa do tipo né eles querem saber só do lado deles né e só deixando mais claro aqui né um detalhe né que de vez quando eu falo a questão de ensinar né e tal é mas na verdade o objetivo do canal aqui dos meus vídeos não é a questão de ensinar né assim como no meu grupo também lá do WhatsApp não é ensinar né vai ter lá tem pessoas né que são que são que trabalham também na na área de concerto e a gente troca algumas informações algumas ideias né e e dicas né como eu costumo chamar né é você tá com a dúvida de de um certo problema de um tá com certo aparelho para consertar você tem uma dúvida você vai lá e faz a pergunta né e assim como aqui também no no nos vídeo é mais ou menos mais ou menos a mesma ideia né é tô expondo um serviço que eu faço né que vai ali ficar como é como uma dica né é cada um vai ter sua maneira de executar né o serviço e aí é só para dar uma pequena ajuda mesmo não é ensinando aqui não não tem nada ensinando para dizer que o cara vai ficar profissional aí é ser qualificado por causa dos meus vídeos não entendeu é nunca prometi isso né é no meus meus vídeos nem no grupo né e vocês podem ver aí na descrição aí do canal é qual é o objetivo dele né 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 eu acho que esses caras não estão batendo bem né ou então estão fazendo mesmo só por maldade né porque tô vendo nada demais é na verdade isso são pessoas é obscuras né que não tem coração é não tem humildade né não querem ajudar ninguém né não querem ajudar ninguém né é seu conhecimento só para si né e tem inveja né de quem é de quem é luz né eles são tem pensamentos maus pensamento negativo né é tem inveja do crescimento né do do colega né então infelizmente é assim né nessa área técnica né uns querendo derrubar os outros né se achar melhor do que os outros onde na verdade é estão completamente enganados né em relação a minha pessoa né é eu vou até deixar aqui no final um 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 videozinho aí com um exemplo né para eles entender né como é que é as coisas de verdade né olha aqui pessoal ó mais um exemplo aí para para vocês aí ó é o cliente trouxe nessa extensão é apenas para me trocar esses esses plug aqui ó né o macho e a fêmea aqui ó tá quebrado né então agora vocês me dizem aí né é será né será que será que ele não teria conhecimento para fazer essa substituição né será que ele não teria uma uma simples chave de fenda ou de estrela como a gente chama chave philips que seja certo será que ele não teria uma chave dessa em casa uma ponta de uma faca sei lá para fazer a troca disso daqui né o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer ou será que não tinha um vídeo no youtube né para ele aprender a fazer a substituição né o que eu quero dizer para vocês é que se duvidar esse esse cliente aqui o dono disso daqui é mais conhecimento do que eu entendeu se duvidar ele tem mais conhecimento do que eu então o que eu quero dizer é justamente que o cliente a gente conquista pelo pelo pela confiança que a gente que a gente passa para ele entendeu pela confiança é justamente relacionado como eu sempre gosto de falar relacionado a honestidade amizade que a gente tem né consideração né que ele poderia muito bem ter comprado esses plugues em outro lugar e ter trocado na casa dele né mas não ele trouxe para mim fazer né então é isso que é isso que vale né não vai perder cliente por causa de um vídeo no youtube não entendeu é coisa de pessoas que não tem a boa vontade de ajudar os outros o próximo né e aí inventa né esse tipo de desculpa aí né então é esse exemplo aqui que eu quero deixar para vocês né ele poderia simplesmente ter feito o serviço em casa qualquer pessoa ou até uma criança faria um serviço desse daqui entendeu é o negócio é sério que eu só estou mostrando para vocês aí para para vocês entenderem né e que tem coisas aí que a gente se revolta né assim e eu quero mostrar o o meu lado né mostrar como é que realmente funciona as coisas né aí aqui no caso como eu disse né ele não fez não foi nem por questão de não ter a chave né não foi por questão de não ter o tempo né porque para fazer isso daqui a gente faz em em dois minutos três minutos entendeu é aquilo que eu falei para vocês cada um tem seus clientes né ele vai depender de você né do profissional que você é do atendimento que você dá da atenção que você dá né de de quanto sim você cobre pelos seus serviços também que isso influencia são motivos para que os clientes lhe procure né então você tem que estudar mais essa parte também né não é só a questão de querer ser sabido mais do que os outros né quem entende de tudo porque não é bem assim que funciona não né o seu conhecimento sem você ter humildade você não vai em lugar nenhum se você tem que estudar mais um